A segunda edição do Feste Criança, tá? O Feste Criança, ele acontece, já aconteceu ano passado, ele é na praça, né, General Osório, na frente da Prefeitura, ele acontece dois dias, manhã, tarde e noite, ele tem brinquedos gratuitos para todas as crianças da comunidade, independente de serem da rede municipal ou da rede estadual, tem atividades, né, nós estamos com dois espaços novos esse ano, que é o mini-chefe, que vai vir com receitas, que as crianças mesmo vão produzir ali, de alimentos saudáveis, temos também um espaço que é de oficinas para criar brinquedos, tá? Que é o pequeno carpinteiro, e temos também espaço crianças, espaço radical, temos todos os espaços do ano passado, mas alguns que a gente criou também. E de noite, à noite, nós temos o Festival da Educação Infantil, que é a apresentação das EMEIs, tá? As EMEIs vão vir, é um verdadeiro show, é um verdadeiro show, porque as EMEIs vêm com a apresentação de peças, de musicais, produzidos pelas crianças da rede municipal, onde mostra a qualidade, né, e a valorização também do lúdico, né, do nosso pedagógico, das escolas, do que está sendo ensinado para as nossas crianças, do que está compartilhar com a comunidade santanense o trabalho feito nas EMEIs. E também teremos o Prêmio Educar, que premeia os profissionais que trabalham na rede municipal de educação. tem para gestor, né, de escola, para coordenador pedagógico, educador especial, para funcionário. Todos estarão sendo premiados, eles mandam os projetos, os projetos são analisados por uma comissão, e no dia 12, à noite, terá a premiação do Prêmio Educar. Contamos com a presença de toda a comunidade. Contamos com a presença de toda a comunidade.